É um conhecimento que você pode usar para várias áreas da sua vida, mas o que eu tenho que falar é que, apesar de o tema estar na moda, a programação neurolinguística é bem antiga. Na verdade, quando ela foi criada em meados dos anos 50, pelo John Grinder e Richard Blender, na verdade ele foi influenciado por alguns hipnólogos, e aí influenciado por isso, os dois também trabalhavam com a lógica, eram programadores, só que um resolveu cuidar da parte linguística e outro resolveu cuidar da parte lógica, por isso que se fala programação neurolinguística. E eles se recolheram e começaram a estudar os comportamentos humanos, e conforme eles iam estudando os comportamentos humanos, eles descobriram coisas fascinantes e descobriu também um padrão entre todos nós. Então, querendo ou não, todos nós temos um padrão de como a gente age, de como a gente se comporta, de como a gente se expressa. E quando você detém esse conhecimento, é fácil você detém informação de outras pessoas, é fácil você de repente manipular alguém, ou usar esse tipo de artifício para você conseguir aquilo que você quer. E isso tudo já foi testado cientificamente, existem vários testes que comprovaram a eficácia da PNL. Então, muita gente que pensa assim, a PNL é algo assim, tipo assim, é falácia e tal, mas na realidade não é bem assim e tal, isso não é comprovado. Não, gente, na verdade é assim. Se você for ver os testes, todos os testes têm demonstrado que quando as pessoas usam certos tipos de artifício na parte da PNL, encontrados bons resultados. Bom, para começar o nosso exemplo aqui, a PNL tem uma vasta gama de conhecimentos. Geralmente o que o pessoal vê nos vídeos são técnicas introdutórias, como a questão da linguagem corporal, que é a parte que está dentro da PNL. Então, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem corporal. O nosso corpo, se a gente tivesse que determinar uma porcentagem de a nossa fala, o nosso gesto, o quanto que fala sobre a gente, você vai ver que nós temos uma porcentagem elevadíssima aí, de 70%, a gente fala através do nosso gesto. Então, na verdade, as pessoas, a gente não conhece mais do que 13% das pessoas. Ah, fulano, eu conheço fulano. Não é bem assim, não. Na verdade, a pessoa só se expressa em torno de uns 13%, tá? Agora, se você entender de linguagem corporal, por exemplo, aí você vai compreender bem mais a respeito das pessoas. É melhor até você ignorar o que a pessoa fala e prestar atenção nos gestos e nas atitudes, você vai entender bem mais sobre a pessoa. Então, vamos lá. Então, a gente tem certos gestos nos pés, nas mãos, na boca, nos olhos, no cabelo. E tudo aquilo quer dizer uma determinada informação que, de repente, a gente não quer verbalizar, quer dizer, não quer falar, mas está passando pela nossa cabeça. O que mais me chamou a atenção quando eu comecei a estudar a PNL, e tem bastante tempo que me fascinou, foi a respeito da neurofisiologia dos olhos, que, na verdade, é o movimento dos olhos. Se a gente separar os principais movimentos, quando eu falo principais movimentos, quer dizer que tem outros movimentos também. Se a gente separar os principais movimentos, nós podemos delocar os nossos olhos para cima, para a direita, ou para cima, para a esquerda. Para o nosso meio, a gente pode ir do meio para a direita, do meio para a esquerda, para baixo para a direita e para baixo para a esquerda. Cada informação que o nosso cérebro processa, o nosso olho tende a inclinar para determinado canto, digamos assim. Então, vamos lá. Se eu perguntar a vocês que estão assistindo aí agora, você também, Marilza, que está me ouvindo? Se eu perguntar para você, Marilza, tenta lembrar aí da cor da blusa que você vestiu ontem. Tenta lembrar aí para você ver, Marilza. Inevitavelmente, o seu olho tende a subir, entendeu? Tenta lembrar da comida que você comeu ontem, do prato de comida que você comeu ontem, no almoço. É mesmo. E tem pessoas que falam assim, caramba, eu não lembro nem do que eu comi ontem, não lembro nem do que eu comi daqui a pouco. Elas olham para cima assim, é verdade. A primeira coisa que a gente faz é olhar para o alto, verdade. Isso aí. Isso quer dizer o seguinte, toda vez que o nosso cérebro quer trabalhar com imagem, toda vez que o nosso cérebro quer trabalhar com imagem, ele tende a subir. Então, toda vez que você vê uma pessoa olhando para cima, você sabe que o cérebro já está processando imagem. Você não sabe o quê, mas você sabe que está trabalhando com imagem. Então, descobriu-se que, por exemplo, quando se trata de imagem, você tem a imagem recordada e a imagem criada. O que é uma imagem criada, Marilsa? Por exemplo, se eu pedir para você imaginar um elefante rosa de trombeta amarela, isso não existe na natureza, certo? Então, para você tentar imaginar isso, você vai ter que criar. Então, há a tendência do teu olho a olhar para cima, para a sua direita. Então, é uma imagem criada. Agora, quando eu pergunto para você qual é a cor da blusa que você vestiu ontem ou qual o prato de comida que você comeu ontem, seu olho tende a subir para cima e para a esquerda. Por quê? É uma imagem que existe, é uma imagem recordada. Então, ah, Thiago, mas em que fim tem essa importância? Vou te dar um exemplo. Ah, você está entrevistando uma pessoa e você quer saber se essa pessoa tem experiência de trabalho, né? Aí você pergunta, fulano, você tem experiência? Bom, se a pessoa olhar para cima, para a sua direita, você sabe que a pessoa está criando aquilo. Na verdade, ela não tem experiência. Você pode testar isso aí até para seus maridos, suas esposas. Ah, você estava lá na casa de fulano de tal, na casa da mamãe? Bom, se olhar para cima, para a sua direita, você sabe que ele está mentindo. Por quê? Entendi. Para cima, para a direita, é irmã. Esse tipo de técnica pode ser usada até para os investigadores na hora de detectar uma mentira de um acusado, de alguma investigação, coisas parecidas, né, Thiago? É muito utilizado. Aliás, é muito utilizado mesmo. Nos Estados Unidos, tem um profissional especialista, aliás, tem uma certificação própria dos Estados Unidos para a parte de PNL, para você ver a importância. Se fosse algo assim, ah, isso aí é bobeira, isso aí é besteira, não teria um profissional que pague esse caríssimo para ele estar lá, para poder fazer parte da investigação. Justamente onde ele vai olhar todo o comportamento fisiológico da pessoa, para poder determinar se ela está falando a verdade ou mentira. Eu mesmo já cansei de usar, já cansei de usar isso aqui, ô Marilza, de gente que já vem pedir dinheiro na minha porta aqui, entendeu? Ah, você já testou? Testei, eu perguntei, mas eu fiz uma pergunta óbvia, né? Se fosse verdade, a pessoa teria que olhar para cima e para a direita. Só que não foi esse o resultado. Entendeu? Olhou para cima e para a esquerda. Então, olhou para cima e para a direita é mentira. Isso. O ponto que eu já ia falar, o Alexandre de Souza até se antecipou aí, mas eu já ia falar agora mesmo, nesse exato momento. O Alexandre de Souza falou assim, mas tem alguns casos de pessoas que são invertidas. É verdade, Marilza. A imagem criada fica do lado esquerdo e a imagem recordada fica do lado direito. Tem pessoas que são invertidas. Aí, Tiago, então como é que eu vou saber, como é que eu vou saber se essa pessoa está falando a verdade ou mentira e como é que eu vou saber se a pessoa é invertida ou não? Bom, isso é simples. Você tem duas maneiras de saber se a pessoa é invertida ou não. A primeira é você fazer uma pergunta que você tem 100% de certeza que você sabe a resposta. Por exemplo, vocês foram numa festa junto e aconteceu um fato lá, sei lá, a cor da mesa ou a cor do enfeite que estava lá chamando a atenção, lá era vermelha. Aí você pergunta, você lembra da cor que estava o enfeite lá na festa que a gente viu? Bom, ambos estavam na festa, então não tem como ele mentir, entendeu? E você estava ali do lado dele, você sabe qual a resposta certa. Então você vai prestar atenção. Aí você vai criar o padrão da pessoa, entendeu? Você vai gravar, aí você vai ver se ele vai olhar para cima ou para a direita ou para cima ou para a esquerda, entendeu? Dependendo da resposta, você vai saber se a pessoa é invertida ou não. Ah, Tiago, mas...